Louco é quem não ama a verde banco de Niterói Niterói no clima O do clima, o banco, o banco É nós que paixão, é onda a loucura Neste verso branco, ninguém me segura O banco encanta, então é liberdade Aos loucos da praia, chamada saudade É nós que paixão, é onda a loucura Neste verso branco, ninguém me segura O banco encanta, então é liberdade Aos loucos da praia, chamada saudade O trono, o trono enlouqueceu Nessa etopéia, esse prolívio fora O ronco da lágrima, o toque do marquês E o monarca nessa zona tem que rolar Estou no risco, viajei Primeira beleza, toque era fortuna O jogo de pedra, fazendo a história Camisa de força, tolhendo memórias E a nova banana, tremenda paterna Mas quando é um povo ou quem te governa Tá lotado de maluco Fechou, assombra do artista Pinto, é hora da virada Nesse surto imaginário Tão por conta do cenário Tá lotado, tá lotado de maluco Fechou, assombra do artista Pinto, é hora da virada Nesse surto imaginário Tão por conta do cenário Estou louco, foi amor Eu nasci, renasci Nas cintas pra vida Botando ali o hilo contra a opressão Tem uma moda, é contida Na pura pedida Sangrando a nação Tua areia, me leva assanhada Esse é a bandeira Da direta já Pra ver meu país mais feliz De cara pintada Eu fui protestar E o meu Brasil finel Desperta pra folia Zambando O baia do outro E a luta de paixão Queira da montura Veste verde branco Veste verde branco O braço e a paixão Queira da liberdade O corpo traga a chamada Saudade É nós que passei Ele é da montura Esse verde branco Queira de morar O braço e a liberdade Queira da liberdade O corpo traga a chamada Saudade O trono O trono enlouqueceu Vamos embora, vamos embora, vamos embora Essa é a bandeira Desenvolível O braço e o teu O braço e o teu Do toque do marquês E o monarca Nessa cora Desenvolível Estando Estando Que só viajei E tem a beleza Maquiada com a cura Os loucos de pedra Fazendo a estrada A vida que não tá Olhando memórias E a nova banana Temenda paterna Mas vai derrubando o roqueiro Vamos embora, vamos embora Tá lotado de maluco Veste verde branco Meu braço e o teu A gente vai derrubando o roqueiro Acerta um filho Que eu treze E tem que perder Esse surdo imaginário A bombada do cenário A lontar o que manda o A lontar o que manda o Teve Assombrado o agitado O que que tem? E o tom É hora da virada Esse surdo imaginário É hora da virada A bombada do cenário Eu vou sonhar de novo Eu nasci Eu nasci Mas se dá pra vida Mas se amando unido Contra o pensão Vem o mar, vem se contida Da cura de dia Sacando a nação Vem a harmonia Peguei a bandeira Mas direta está Pra ter meu país mais feliz E dar a pintada Eu fui protestar E o meu Brasil me deu Desperta pra folia Babando no raio É mais que paixão Pela loucura Esse gritão Ninguém me segura Vem o mar, vem o mar Chiquérrimo Chiquérrimo É mais que paixão É mais que paixão E quem merece Ninguém me segura Vem o mar, vem o mar E devem descar A louca da praia É mais que paixão Pela loucura Alô, comunidade Ai, que vontade de cantar A louca da praia Chamada saudade Salve histórias Pela louca Pela louca Pela louca Pela louca Pela louca Hino Capitão Obrigado.